E aí meus amigos do Rio Mafra Mix, estamos aqui ó, pra celebrar o dia das crianças que está chegando, Dani, tem muita oferta pro papai, pra mamãe, pro vovô, pro padrinho, pro titio, pra todo mundo aproveitar aqui na Cia da Malha. Bom dia Douglas, bom dia aos seguidores do Rio Mafra Mix, isso mesmo, como o Douglas falou, a gente hoje vai mostrar algumas opções em brinquedos pra garotada, pra criançada aí, dia 12 das crianças, tá chegando. Então venham pra cá, venham garantir, que a gente vai mostrar algumas opções. A gente tem aqui opção pra garotada o Dino, a partir de R$ 31,95, a gente tem também opção de carrinhos, pra quem gosta de fazer coleção, a partir de R$ 20,95. A gente também tem as opções de chute a gol, pra garotada que gosta de futebol, de jogar aquela bolinha, brincar com o papai, com a mamãe, com os irmãos, né, a gente tem opção também. A gente tem alguns brinquedos também, alguns carrinhos a partir de R$ 9,95, né, na opção ali pra garotada brincar, tem carrinho, tem caminhão. A gente tem fantasia também, as opções em fantasias, a gente tem do Hulk, tem do Homem-Aranha e pras meninas a gente tem da Minnie também. Então a garotada vai gostar, eles gostam, né, de se fantasiar, de se divertir e aí a gente tem opção também. Outra opção também, a gente tem as máscaras ali pra garotada que gosta de brincar, tem do Homem-Aranha, do Hulk, Capitão América. Então vem pra cá que tem muita opção. Pra meninada aí a gente tem opção em boneca, Barbie, carrinho, joguinhos de massinha. Então tem muita opção, tem Barbie, tem a macho e o urso, pra quem gosta. Esse carrinho que a casa tá mostrando, a gente tem, tá na promoção R$ 51,95. A gente tem a coleção também de bonequinhas frutinhas, que elas vêm com cheirinho, é muito fofinha. A garotada gosta também, a partir de R$ 29,95. Bonequinhas a gente vem, tem ali que vem com acessórios, trocar fraldinha, fazer uma madeirinha, tem jogo de panelinha também. Então a garotada não vai ficar sem presente nesse dia das crianças. E claro também, você pode tá agregando ali o presente. Vou comprar uma boneca? Ah, vou levar uma blusinha também. Vou levar um shorts, vou levar um chinelinho, um tênis. A gente tem opção também. Ô Dani, que legal aqui a Companhia da Malha tem todos esses brinquedos. Pra quem é vovô, que tem lá 4, 5, 6 netos, com R$ 100,00 ele sai com presente pra família toda, pra todos os netos. Porque, como a gente viu, baratinho. Ó, esse carrinho aqui, essa Kombizinha, que eu me encantei pra ela, eu já vou levar. Olha, só R$ 20,00, é isso mesmo? Não tô vendo errado. Filma aí pra nós, produção. Filma aí, ó, R$ 20,00 essa Kombi aí pra você poder aproveitar. Olha essa ambulância, pra quem gosta aí, ó. R$ 52,95, esse é a Companhia da Malha. Lembrando que tem muita coisa boa. E o pagamento? Como é que é feito o pagamento pra gente aproveitar? Então, o nosso crediário, ele é próprio, a gente parcela em até 10 vezes sem juros. Cartões também, em até 10 vezes sem juros. O crediário é rapidinho pra você fazer, traz seus documentos aqui. A gente faz, é aprovadinho na hora, é crediário próprio da loja. E, como eu falei, né, o nosso diferencial em 10 vezes sem juros. E tem mais um detalhe, que a Companhia da Malha tem o diferencial, que é o estacionamento próprio. Você vem pra fazer as suas compras e você estaciona o seu carro no nosso estacionamento, com toda a segurança, faz suas compras. E sai aqui, né, com toda a tranquilidade, né, com as mãos cheias de qualidade e preço bom. Maravilha, você deve estar se perguntando o que o Douglas vai fazer com esse martelo. Nem eu sei. Coloca nos comentários o que o Douglas deve fazer com esse martelo, que custa só R$ 14,95. Isso mesmo. Tem também os acessórios, como esse martelo que o Douglas tá usando, né, pra garotada que gosta de brincar aí, né. Tem, vem pra cá que não vão ficar sem presente. Então, não deixe as crianças sem presente nesse Dia das Crianças. Segue essa dica e vem pra Companhia da Malha. Gente, então vamos lá, só pra gente recapitular tudo que a Dani falou. Tudo em 10 vezes sem juros, estacionamento próprio, esse atendimento sensacional da meninada, uma variedade enorme de presentes pra meninas e meninos. Cara, o que que nós estamos esperando? Tem que vir pra Companhia da Malha. Isso mesmo. Tem que vir aqui pra Companhia da Malha, que estamos aguardando vocês. Toda a equipe aqui, disposta a atender vocês com toda atenção, todo carinho. E, reforçando, o Dia das Crianças está aí, então venham antecipar o presente da garotada. Tá certo. Obrigado pra você que nos acompanhou até aqui. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação. E a Rússia...